Jimmy Reyes, um adolescente de origem mexicana, encontra um artefato alienígena que lhe dará um exoesqueleto mecanizado e poderes, tornando-se o Besouro Azul. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo o que eu achei desse filme. Besouro Azul é o novo filme de super-herói da DC. Vamos ver se o filme vai conseguir fixar aí no universo e não vai ser jogado pelo escanteio igual muitos outros. Temos aqui o destaque especial para Bruno Marquezine, interpretando aqui a Jenny World, uma das personagens principais da trama. E o Cholo interpretando o Jamie, o Besouro Azul. Nos primeiros instantes que aparece o filme, nós já sabemos que a Bruna Marquezine vai ter um papel muito importante e muito grande na trama. Ela não é simplesmente a namorada ou o flertezinho ali do Besouro Azul. Ela tem sim um peso da trama muito grande. Ela é a sobrinha da grande vilã. E já começa a Bruna Marquezine tendo um diálogo lá, nada muito agradável com a super-vilã. E já mostrando aí um fight de família. A família do Jamie, mexicana e tudo, é uma família bem divertida, bem descontraída. Eu consegui me apegar muito a ela, principalmente nos momentos cômicos. Os personagens se encaixaram muito bem na trama. Os efeitos especiais têm melhorado muito na DC. E eu achei que o Besouro Azul conseguiu entregar, sim, uma veracidade, sabe? Muito grande. Principalmente quando ele tá se transformando em o Besouro Azul. É muito legal ver essa transformação. Mais ou menos nos 40 minutos iniciais do filme, justamente essa apresentação e essa transformação no James se tornando o Besouro Azul. E sempre quando a gente tem uma inserção de um personagem, né? Descobrindo seus poderes. Que tem aquela trama meio que não sabe o que tá acontecendo. Aquela angústia, aquele negócio. Ai, que legal, mas opa, não, não é tão legal, tira isso de mim. É muito interessante, é muito legal, muito legal ver essa transformação. Me lembrou muito a transformação do Homem-Aranha. Não achei que ficou nada forçado, muito pelo contrário. Eu achei que isso funcionou super bem aqui na narrativa. Achei um filme que leva, sim, uma diversão muito contagiante do começo até o final do filme. Dando aquele gostinho de quero ver mais, tomara que não seja cancelado. As cenas de ação são bem legais. Tem ela até que parece um videogame, alguma coisa assim. A vovó pegando a mistralhadora. Uma coisa meio, tipo assim, surreal. Mas a gente tá falando de super-heróis, então a gente tem que acreditar nessa surrealidade, né? Não me fez perder a concentração do filme, muito pelo contrário. Eu consegui me divertir nesses momentos e rir. E rir mesmo. Aqui as referências latinas do personagem principal e da família dele, tá presente a todo momento. Tanto numa fala, em alguma discussão. Até questões mais sociais, questões financeiras também. Eles brincam lá, tipo, Ah, Maria do Bairro, você vai ser a nossa Maria do Bairro. Vai namorar a pessoa rica. E a família brinca com isso o tempo todo. E fica uma coisa engraçada e leve. Da atuação da Bruna Marquezine aqui, eu achei que foi uma das melhores que eu já vi ela participando. Principalmente filme, série, essas coisas. Porque em novela, ela sempre fazia um papel que já tava meio que imposto ali pra ela. Então é difícil ver uma personagem, principalmente, né? Uma atriz brasileira, vivendo um personagem tão fora da caixinha assim como um super-herói. Então é muito legal a gente ver isso, sabe? Na nossa raiz, vindo aqui uma brasileira interpretando um filme grandioso, como o da DC. Em patamares que nenhum outro ator já foi. A gente tem a referência do Rodrigo Santoro, né? Que ele já estrelou vários filmes. Mas não protagonizando um filme que pode sim virar um grande sucesso. Jamie aqui é muito ligado com a família. Então essa questão, essa raiz dele sempre tá muito atrelada. Então ele sempre tá preocupado em ajudar a família, sempre tá preocupado em salvar a família. E até o motivo da luta final, ele fica, né, movido pela vingança por causa da família dele. Jamie aqui, ele é um personagem muito unificado com sua família. Então o tempo todo, no combate e no filme inteiro mesmo, ele está atrelado com a família. Então seria interessante, no próximo filme, por exemplo, a gente ver esse lado do Jamie sem a família, buscando mesmo uma coisa própria, a própria essência dele fora a família. Porque a família sim é muito importante, mas aqui só teve aparições com a família. Tem muito clichês do gênero, né, de super-herói, mas foram clichês que não achei problemático. Por trazer esse viés, né, mexicano, essa questão da cultura tão diferenciada, traz um gostinho de novo, que funciona bem aqui. O filme acerta no simples, na simplicidade. Ele não tenta fazer grandes coisas e falhar, sabe? Ele carrega momentos de suspense, carrega momentos de humor e seriedade ao mesmo tempo. O momento que ele pega seu primeiro poder e ele tem um efeito especial muito bacana, que ele parte o ônibus no meio. E é uma das cenas muito divertidas de ver, de se assistir. Quando o personagem está se conhecendo, né, conhecendo seus poderes, e vê o quão poderoso ele está se tornando. Bruna Marquezine aqui carregou o filme nas costas. Ela foi uma protagonista no filme, realmente. Ela não foi uma coadivante. Mostrou mesmo pra que veio. Mostrou que se dedicou, que buscou. E eu tenho certeza que se esse filme não tiver uma continuidade, a gente não vê ela como a Jenny, esse filme abriu portas pra ela na carreira internacional, de uma maneira que já deve estar assinando vários contratos por aí. Previsora Azul é da nota 7. Eu espero que o filme ganhe uma continuação, que o Herói ganhe espaço aí no universo, e que a gente veja aí um segundo filme. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já deixa chuva de likes. Assiste aí os vídeos que estão passando na tela pra vocês, tá bom? Ativa a notificação pra receber mais vídeos como esse aí. Beijos e até o próximo vídeo.